Bem-vindos novamente, vimos então no vídeo anterior os conceitos fundamentais que definem a forma como nós comunicamos com bases de dados através do ADO.net e, neste caso, utilizando as suas classes. Nós temos essencialmente dois vetores, um dos vetores é a existência de classes que permitem criar objetos que guardam informação na memória do nosso computador e o segundo vetor é a possibilidade de utilizarmos data providers, que são intermediários que nos permitem comunicar com as bases de dados e ir buscar informação, por exemplo, para guardar dentro dos objetos criados pelo primeiro vetor do ADO.net, que são os tais objetos DataTable, DataSet, DataRow, etc. E, mesmo com a base de dados fechada, depois destes dados serem carregados para a memória do nosso computador, nós poderemos continuar a operar com eles e a consultá-los e a apresentá-los ao utilizador. Ora, neste vídeo, vamos avançar então para a forma como nós podemos aqui colocar em sintonia o nosso programa com uma base de dados. Ora, nós não temos qualquer base de dados criada, não temos aqui nenhum servidor a ser executado, não vai ser necessário utilizarmos nenhum servidor, porque vamos utilizar o SQL Server Compact Edition. No nosso programa já utilizámos a ADO, mas foi simplesmente para utilizar os aplicativos, ou, neste caso, perdão, para utilizar os objetos que são criados a partir das classes de ADO.net. No entanto, temos um DataProvider à nossa espera, que é o DataProvider que nos permite aceder a bases de dados SQL Server CE. Ora, o que acontece aqui neste caso é o seguinte. Como já tivemos a ocasião de ver aqui no código, Nós temos aqui a possibilidade de utilizar, quase por defeito, e até porque é a menina bonita dos olhos aqui do C Sharp e da plataforma .NET, que é o System.Data.SQL Client. Isto significa dar permissão, ou, pelo menos, abreviar a utilização do Namespace, que permite executar código relacionado com comunicações com bases de dados de SQL, SQL Server, neste caso. Ora, o que nós vamos utilizar não é propriamente de SQL Server. É, sim, uma versão compacta do SQL Server, utilizada, normalmente, para dispositivos móveis, mas que, para criar aplicações desktop, é extremamente interessante. Porquê? Porque é muito pequena, ocupa muito pouco espaço na memória e, fundamentalmente, não necessita de grandes conhecimentos informáticos para que o utilizador final consiga instalar este sistema no seu computador. Ora, nós vimos, então, aqui já, num vídeo anterior, como instalar o SQL Server Compact Edition 4.0. Vimos, também, que já tínhamos aqui, eu vou agora desligar aqui este, ok? Tínhamos aqui, então, já no nosso computador, quando instalámos o Visual C Sharp 2010 Express Edition, tínhamos, então, aqui um SQL Server Compact Edition e tínhamos a pasta da versão 3.5, que é instalada logo por defeito. A versão 4.0 nós instalámos à posteriori. Ora, o que acontece agora é o seguinte. Para que a minha aplicação possa comunicar com uma base de dados, ok? Eu vou ter que adicionar referências. Eu vou utilizar uma base de dados que não é a base de dados de SQL Server, normal. Então, eu vou ter que, aqui nas minhas referências, informar o meu programa de que vou querer utilizar um namespace ou uma classe que não existe aqui. Ou, neste caso, uma biblioteca que não existe, que não está disponível por defeito quando o meu projeto é criado. Ora, em condições normais, nós iríamos fazer o seguinte. Se fôssemos utilizar uma base de dados de SQL Server Compact Edition versão 3.5, que é automaticamente suportada aqui pelo C Sharp 2010, nós iríamos fazer qualquer coisa do género. Íamos aqui ao Solution Explorer. No espaço das referências, íamos clicar com o botão do lado direito do rato e depois Add Reference. No Add Reference vai aparecer este quadro, onde aparece a lista de variadíssimas classes e assemblies que nós podemos incorporar ou referenciar para serem utilizados no nosso programa. Reparem, temos aqui muitos. A plataforma .net oferece-nos estes todos. Eu vou aqui alargar um pouquinho mais para podermos alargar também aqui as designações. As versões não interessam muito, mas aqui o Path interessa. Eu vou alargar aqui bastante para podermos ver o path, a localização destes assemblies. Ora, como poderemos facilmente detetar, eu vou aqui organizar isto por nomes. Ok. Nós, se procurarmos aqui por estes nomes, vamos rapidamente encontrar aqui o System Data SQL Server CE. E cá está o caminho do meu SQL Server CE, ou isto é, do meu Data Provider que me permite aceder a este tipo de bases de dados. No entanto, reparem, cá está. Microsoft C, dois pontos, barra Program Files, Microsoft SQL Server Compact Edition, 3.5. Ora, era suposto, depois de eu ter instalado a versão 4.0, aparecer aqui também. A verdade é que não aparece, cá está, só temos a versão 3.5.1. Ok. Ora, isto causou então alguma preocupação por parte de muitos programadores que, após a instalação do SQL Server Compact Edition 4.0, iam aqui à referência .NET e não encontravam aqui o Data Provider necessário para podermos comunicar com este tipo de bases de dados. Acontece que nós podemos fazê-lo da seguinte forma. Vamos aqui a Browse, vamos baixar até à raiz do nosso disco duro, vamos voltar a entrar, depois vamos a Program Files, vamos novamente aqui ao Microsoft SQL Server Compact Edition, entramos lá dentro, selecionamos a versão V4.0, e depois de todos estes fecheiros que aqui estão, nós vamos entrar na pasta Desktop. E quando entrarmos na pasta Desktop, vamos selecionar aqui esta DLL, esta Biblioteca, ok? É uma biblioteca que contém então o Data Provider necessário para acedermos a SQL Server CE versão 4.0. E quando fizermos ok, esta referência é adicionada aqui. E reparem que, ao adicionarmos esta referência, ao a selecionarmos, ele dá-nos aqui um conjunto de algumas informações. Nomeadamente, a descrição, nós aqui vamos alargar, cá está. Ok, vamos aqui. Largar um pouquinho mais. Ora, cá está, Description. A descrição, Microsoft SQL Compact is an Embed in Proc database available across, across, qualquer coisa, qualquer coisa. Ora bem, portanto cá está uma explicação muito simples do que é o SQL Server Compact Edition. Depois, temos aqui, que tipo de fecheiro é? É um Assembly, neste caso é um Namespace, ok? É um conjunto de dados, não é propriamente um Namespace, é realmente um Assembly, é um conjunto de classes às quais nós vamos poder ter acesso e que depois nos permitem comunicar com as bases de dados de SQL Server CE. A identidade é o System.Data SQL Server CE e, o mais importante que tudo, é aqui a versão, cá está a versão 4.0, ok? E a partir deste momento, nós estamos em condições de poder criar aplicações que comunicam com bases de dados SQL Server CE. No próximo vídeo, vamos então ver como é que isto tudo se processa. E a partir deste momento, nós estamos em condições de poder criar aplicações de dados SQL Server CE.